E hoje, diante da liturgia da palavra, nós somos interpelados a perceber algo importante. Jesus está mostrando que Ele ouviu e viu. E aquilo que Ele ouviu e viu da parte do Pai, Ele está comunicando à humanidade. Ele está trazendo para nós aquilo que Ele próprio, como Filho unigênito, ouviu da parte do Pai. E aí nós entendemos a missão do Filho, a missão da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Que é comunicar a verdade do coração do Pai, para que essa verdade nos transforme inteiramente. Ele vem e comunica o que Ele viu e o que Ele ouviu. E Ele vai ali treinando o coração dos seus. E nós, como os discípulos do Senhor, desse tempo, desta geração, somos esses que precisamos acreditar. Que precisamos dar testemunho de que nós cremos naquilo que Jesus veio trazer. Naquilo que Jesus veio revelar. Naquilo que Jesus ouviu da parte do Pai. E naquilo que abençoa a nossa vida. Jesus vai dizer que muitos rejeitam o seu testemunho. Mas eu e você que estamos aqui, você que me acompanha agora pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Não podemos ser esses que rejeitam. Mas precisamos ser aqueles que dão ouvidos ao que Jesus diz. Ao ensinamento que Jesus traz. A revelação que Ele vem nos trazer. Sabe por quê? Existe um momento na Escritura que revela algo impressionante. Antes de Jesus entrar para Jerusalém, montado no burrinho. Nós ouvimos isso recentemente. Na celebração da Páscoa do Senhor. Desde o domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Depois fomos tocando nesse mistério. Jesus chorou sobre Jerusalém. Jesus para, olha a cidade santa, contempla a cidade santa e diz. Jerusalém, Jerusalém. Tu que matas os profetas. Eu quis reunir vocês como a galinha reúne os pintinhos debaixo de suas asas. Mas vocês não quiseram. Vocês foram visitados e não acolheram a visita do próprio Deus. Jesus está dizendo, muitos não acolhem a sua palavra. Muitos não acolhem a verdade que Ele traz. Mas Jesus vai revelar a mim e a você nessa noite de quinta-feira. Na liturgia de hoje. Quem aceita o seu testemunho, atesta que Ele é verdadeiro. Quem acolhe o testemunho de Jesus, atesta que esse testemunho é um testemunho verdadeiro. Ele tem palavras de vida eterna. E essas palavras, elas surtem efeito em nós. Elas tocam no nosso coração. Elas purificam a nossa mente. Elas transformam a nossa existência. As palavras de Deus são capazes de nos dar indicações de como nós devemos viver. Nós estamos ouvindo os atos dos apóstolos. E no texto de ontem, por exemplo. Quando os apóstolos estão presos. E por um milagre, o anjo tira os apóstolos da prisão. E os leva e diz, vão para o templo. Para testemunhar, para pregar. E aquilo está incomodando os fariseus, os doutores da lei. Os sumos sacerdotes. Porque muitas pessoas estão acolhendo a palavra. E estão mudando de vida. Muitas pessoas em Jerusalém, naquele momento. Ao acolher a palavra. Ao aplicar a palavra na vida. Estão testemunhando que Jesus está vivo. E aquela palavra que o profeta Isaías vai dizer. Que ela não volta para o Pai sem surtir efeito. Ela vai transformando dia após dia a vida daquele povo. E vai incomodando os que são inimigos da verdade. Aqueles que são aproveitadores da fé, da religião. Vai incomodando o coração daqueles que não acreditavam. Porque estavam fechados. Só que lá, tem um detalhe nos aços apóstolos. Quando eles anunciam o reino, o evangelho. Aquilo que eles anunciam é chamado de modo de viver. Nós não podemos perder de vista. Que o cristianismo não é uma ideia. Não é uma ideologia. Não é um conjunto de pensamentos. É um modo de viver. Quando você se diz cristão. Quando você que é batizado. Fala que você é cristão. Que você é católico. Você pode, ao olhar para a sua vida. Dizer, olha. As pessoas não precisariam que eu dissesse. Quem eu sou. Porque elas conseguem enxergar em mim. Que eu sou um católico verdadeiro. Que eu sou um cristão verdadeiro. Não simplesmente pela cruz que eu trago no peito. Ou por uma camisa que traga uma mensagem bíblica. A frase de um santo. Ou a foto da Virgem Maria. Ou de algum dos santos. Mas pelo meu modo de viver. Será que o nosso modo de viver sobre essa terra. Demonstra quem nós somos. Será que as pessoas conseguem enxergar em nós. Que nós temos sido influenciados pela palavra. Porque eu vejo muita gente sendo influenciado. Por exemplo. Vamos imaginar. Bandas. Bandas de música. A gente logo vê que alguém é influenciado por uma banda. Por uma maneira daquela banda se comportar. Ou é influenciado por um jogador de futebol. A gente já vê até pela cor do cabelo. Não é? Nossa. Começa uma moda. Todo mundo. O meu não foi descolorido não. É a natureza mesmo. Mas começa todo mundo a aparecer com o cabelo descolorido. A pessoa está sendo influenciada. A pessoa está sendo influenciada. Um jeito de um grupo específico dentro da sociedade. Aquela maneira que aquela banda se veste. Aquela maneira que as pessoas se comportam diante daquela realidade. Daquela música. Ou daquele grupo social. A gente logo percebe que a pessoa está sendo influenciada. Mas será que a nossa vida demonstra que nós temos sido influenciados pelo evangelho. Pela palavra. Pela doutrina da igreja. Por aquilo que aquele que testemunha. Ele vai dizer para nós hoje. Ele está acima de todos. De tudo aquilo que é da terra. Porque ele traz para nós aquilo que é do céu. Ele nos chama a apegar-nos. Não aquilo que passa. Mas aquilo que não passa. E o próprio Jesus diz. O céu e a terra passarão. Mas as minhas palavras não passarão. Jamais passarão. Mas olha que palavra poderosa. Olha que revelação gente. Olha que revelação profética. Que Jesus traz no evangelho de hoje para mim e para você. Presta atenção. Perceba a revelação profética que Jesus traz para nós nessa noite. Você que está em casa. Você que agora nos acompanha. Ouve pela rádio. Assiste pela internet. Você que depois vai ter contato com essa mensagem. Porque ela vai ficar postada nas redes sociais. Jesus diz assim. Aquele que acredita no filho. Possui a vida eterna. Você percebeu que o verbo está no presente? Não está no passado. Ou melhor. No futuro. Ele diz. Aquele que acredita. Aquele que acredita. Aquele que acredita no filho. E no texto aqui da liturgia. O filho é maiúsculo. É o filho de Deus. É Jesus. Aquele que acredita no filho. Possui. Já. Agora. Hoje. A vida eterna. É o já. A vida eterna já começa aqui. A vida eterna começa na vida de um homem e de uma mulher. Quando ele é batizado. Por isso a importância dos pais trazerem os filhos para o santo batismo. Na minha. No meu período de descanso que eu tive agora. Eu fui batizar. O filho de uns amigos meus. E como eu me alegro. Quando eu vejo pais. Que levam os seus filhos. A pia do santo batismo. Porque se os pais. Cristãos. Católicos. Se deixassem. Influenciar pela palavra. E entendesse o que o santo batismo faz. Na vida daquele que recebe o batismo. Gente. As igrejas estariam abarrotadas de crianças. Todos os finais de semana. Para serem batizados. Porque a partir daquele momento. Deus. A semente de Deus. É depositada naquele coração. Ah. Mas a criança não entende nada. Vamos deixar para quando for adulto. Ele decidir. Se você sabe que algo é bom. Se você sabe que algo é poderoso. É tremendo. É forte. É a melhor coisa que possa existir. Para a face da terra. Você vai deixar para depois. A pessoa decidir. Quem ama. Não deixa para depois. Quem ama. Oferece agora. Aquilo que é o início. O princípio. Da vida eterna aqui. A vida eterna. Começa na vida de um cristão. No dia que ele é batizado. Claro. Depois. Aquele. Aquela criança vai ser colocada na catequese. Depois como adolescente. Vai se preparar para o crisma. Vai receber. A efusão do Espírito Santo. Pelo sacramento do crisma. Ela vai buscar. Mas a vida de Deus. Começou a agir. Na vida daquela. Criança. Desde o momento do batismo. Você lembra o dia do seu batismo? Eu não lembro. Porque eu era bebê. Mas eu sei a data. E todos os anos eu comemoro a minha data de batismo. Dia 11 de dezembro do ano de 1976. Bendito seja o seu Anófrio e a dona Marlene. Que me levaram às águas do batismo. Porque a eternidade passou a existir dentro de mim. A partir daquele momento. Depois eu me desviei. Mas a semente tinha sido plantada. Eu voltei. E olha. Voltei para valer. A ponto de Deus me fazer padre na igreja. Para batizar outras crianças. E levá-las a essa experiência. Nós precisamos estar atentos. A vida eterna. Ela começa aqui. Quando nós declaramos. Que nós cremos. No Filho de Deus. Quando nós declaramos. Declaramos que nós cremos em Jesus Cristo. Mas eu quero dizer para você. O crer que a Bíblia fala. Não é simplesmente confessar com a boca. Mas é mostrar com a vida. Que nós acreditamos. É mostrar com o nosso comportamento. Que nós acreditamos. É mostrar com as nossas escolhas. Que nós acreditamos. É mostrar com o nosso coração. Que nós acreditamos. E dia após dia. Essa eternidade. Que já começa aqui. Mas ela ainda não é plena. E aí a gente entra no já. E no ainda não. Já. Mas ainda não. Essa eternidade. Ela começa aqui. E Jesus está entregando algo precioso. Para mim e para você. Nessa noite. Ele está dizendo. Que todo aquele que acredita nele. Aquele que pauta a sua vida. A partir dos ensinamentos de Jesus. Aquele que vive. Aquilo que Jesus. Ensinou. E que a igreja traduz. E que a igreja nos ensina. E que a igreja. No seu agir. Nos mostra. É aí. Que nós vamos experimentar. A vida eterna. E eu quero dizer para você. Nós estamos num tempo. De muita fragmentação. E a tentação nossa. É essa. De dizer que nós cremos em Jesus. Até. Esse ponto. Aqui eu acredito. Mas quando a coisa começa a apertar. Quando nós precisamos. Dar passo de conversão. Quando a igreja exige de nós. Certos posicionamentos. Comportamentos. Quando o evangelho. Exige que nós assumamos. Quem nós devemos. Verdadeiramente ser. A gente fala não. Eu acredito até aqui. Daqui para frente não. Meu querido. Minha querida. Ou a gente acredita. Em tudo. Ou a gente não experimenta. Nada. O que a gente experimenta. Se nós não acreditarmos. Infelizmente. É aquilo que Jesus disse. Experimenta. A ira. De Deus. A ira que foi despertada. Por Adão. Quando ele disse. Para si mesmo. Junto com Eva. Nós vamos dar ouvidos. A serpente. Que diz que. Jesus. Que Deus está querendo nos enganar. Porque ele sabe. Se a gente comer. Do fruto da árvore. Do centro. Do jardim. Do conhecimento. Do bem e do mal. Nós seremos como ele. E naquela hora. Eles disseram. Como Lúcifer disse. No paraíso. Lá no paraíso terrestre. Eles disseram. Eu não servirei. Tem um ensinamento. No evangelho. Quando Jesus começa. A dizer. Sobre o pão da vida. Quem não comer. Da minha carne. Não beber. Do meu sangue. Não terá parte comigo. Chega num dado momento. Que alguns discípulos. Dizem. Esse ensinamento. É duro demais. E o texto do evangelho. Diz. Que eles abandonaram. Jesus. For embora. E aí Jesus. Virou-se para os outros. Para os apóstolos. E disse. Vocês também. Não querem ir embora? E aí Pedro. Se levanta. E diz. A quem iremos Senhor? Só tu. Tens palavras. De vida. Eterna. Eu quero dizer para você. Jesus nos cura. Esse infeliz. Gritou a Deus. E foi ouvido. Jesus nos liberta. Jesus nos toca. Jesus nos salva. Mas o maior interesse. De Jesus em mim. E em você. É a vida eterna. É isso que Jesus veio trazer. Jesus não vai estabelecer. Nessa terra. Um paraíso. Terrestre. Esse paraíso. Teve as portas dele. Fechadas. Jesus. Quando ele. Vem como novo Adão. A ira. De Deus. É assumida por ele. E aqueles que creem em Jesus. Que seguem Jesus. Experimentam exatamente isso. A ira. De Deus. Cai sobre Jesus. E nós somos preservados. Dessa ira. E experimentamos misericórdia. Nós somos preservados. Dessa ira. E temos uma mão estendida. Para nós. Dizendo. É aqui. É na eternidade. Eu preparei um lugar. Uma morada. Para cada um de vocês. Nós precisamos sair do materialismo deste tempo. Para assumirmos aquilo que é a verdade eterna. Jesus nos salvou. Ele levou sobre si as nossas dores. A ira. O castigo que estava sobre nós. Caiu sobre ele. E por suas chagas. Nós fomos curados. Jesus é a cura. Jesus é a cura para o pecado. Jesus é a cura de toda tentação. Jesus é a cura para a morte. Quem crê em mim. Já possui a vida eterna. Aquele que vive e crê em mim. Já possui a vida eterna. A partir de hoje. Comece a se questionar quando vier a tentação. Quando vier aquela realidade da paixão da carne. Que quer nos arrastar para o pecado. Quando vierem as propostas do mundo. Diga para você mesmo em oração. Eu sei. Em quem eu depositei a minha confiança. E de agora em diante. Eu vou seguir firmemente. Crendo no filho de Deus. Porque crendo nele. Eu já possuo a vida eterna. E eu digo não para a tentação. Eu digo não para as propostas do mundo. Eu digo não para o tentador. Eu digo não para aquilo que a minha carne quer. Me subjulgar. Porque aquilo que Jesus conquistou para mim. Nunca vai passar. Aquilo que a carne está me oferecendo. É passageiro. E pode me levar a condenação eterna. E a minha escolha é crer em Jesus. Toca no seu coração. Feche os seus olhos na presença do Senhor nesse momento. Você aqui. Você onde estiver nesse momento. Se você pode colocar a mão no seu coração. Coloca agora a mão no seu coração. Se você pode fechar os seus olhos. Feche agora os seus olhos. E eu quero convidar você a fazer uma oração de entrega. De entrega a Jesus. De entregar a sua vida agora. De entregar o seu coração. De entregar os seus dias. Até Jesus voltar. Ou até Ele te chamar. Diga agora. Jesus eu te entrego a minha vida. Eu te entrego todos os meus dias. Eu te entrego Senhor. Tudo o que eu vivo. E a partir de agora eu viverei. Porque eu quero viver como alguém que crê. Como alguém que verdadeiramente crê no Filho de Deus. E crendo no Filho de Deus. Já experimenta a eternidade aqui. Já vive a eternidade. Já sabe do ressuscitado. Já sabe que onde estiver Jesus. A sua presença estará. Porque o Senhor mesmo prometeu. Que estaria conosco todos os dias. Até os fins dos tempos. E agora como cada um desses meus irmãos. E dessas minhas irmãs estão orando. Eu quero pedir como teu sacerdote. Que esses irmãos e essas irmãs sejam confirmados. Pessoas que estavam perdidas. Possam voltar para a centralidade da fé. Que é o Senhor. Pessoas que tinham se distanciado. Pessoas que se sentiam enfraquecidas. Que agora sejam alcançadas. E experimentem o milagre da fé. O milagre da restauração. O milagre da transformação. O milagre dessa vida eterna já começada aqui. E a partir de agora possam ter uma vida de comunhão com o Senhor. Uma vida de intimidade. De oração. De escuta da palavra. E de uma vivência sincera. Do chamado. Que o Senhor faz. A cada um. E a cada uma. Toca agora pelo seu espírito. E sela. Sela. E essa é a imagem. E a imagem de um selo. O Senhor está selando. Essa vida nova. O Senhor está selando. Essa decisão. E o Senhor te lembrará. Que você não é desse mundo. Que você segue. E acredita. No Deus eterno. E que já te faz. Possuir. A eternidade. Aqui. Muito obrigado Jesus. Por essa graça. Por essa palavra de hoje. Obrigado por nos orientar. Obrigado por nos selar com o seu espírito. Obrigado por nos abençoar. E dar sentido. A nossa vida. Muito obrigado. Nosso Senhor. E nosso Deus. Louvado seja. Nosso Senhor Jesus Cristo.